Fala aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que nem os youtubers falam, hein? Durante muito tempo gravei de moto, né? Gravava as entregas aqui na cidade de Poço de Caldas Perdi um pouco o jeito de gravar Mas eu fui num evento aí De uma pessoa muito famosa aí Onde tinham vários dos seus... Da sua mentoria, né? Participando e dando palestra nos eventos E aí me destravou pra falar aí Nas redes sociais e divulgar o meu negócio Por isso que nós estamos arrepiando nos vídeos aí Mas hoje eu queria falar Mais direcionado aí o passageiro, tá? É o passageiro entender aí Que o motorista de aplicativo é um cara que... Que rala aí praticamente o dia inteiro Tem uma despesa muito alta Porque cuidar de um carro não é fácil Qualquer manutençãozinha de um carro aí Fica mil reais, quinhentos reais Se for algo mais sério aí Motor pode ficar de cinco a dez mil reais Então é uma manutenção mais cara, né? O cara tem que rodar com o carro todo dia Trocar pneu, combustível, tá tudo caro E aí com isso... Acaba o motorista escolhendo muita corrida O Vint Buscar pra solucionar esse problema Com relação ao motorista e ao passageiro Ele cobra uma tarifa bem menor Do que a Uber 99 Que cobra de trinta a quarenta por cento, né? E a gente consegue fazer uma tarifa menor Para o passageiro E que sobra mais para o motorista Mas se você não estiver conseguindo Pedir carro na categoria Poupa mais Que é a categoria mais barata Peça na categoria econômica Peça na categoria estándar E até mesmo na categoria expresso Você vai conseguir carro muito mais rápido Do que você ficar insistindo Naquela categoria mais barata Tenta na mais barata Não conseguiu Pede na econômica Pede na estanda Porque aí a diferença é pouca E já ajuda o motorista aí Com a manutenção do seu veículo Coisa que os outros aplicativos aí Não tem essa diferença de valor por categoria Então nós temos essa diferença de valor por categoria Justamente Para que o motorista Para que o passageiro consiga um veículo mais rápido Consiga chegar ao seu destino aí Muito mais rápido Então Fica a dica aí Para você que é passageiro Para você Se não estiver conseguindo Numa categoria Peça numa categoria um pouco mais cara Não vai te fazer falta Você vai chegar mais rápido No seu destino Beleza pessoal? Mais um dia aí Mais um vídeo E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau